A neuroplasticidade ou plasticidade neuronal é a capacidade do sistema nervoso de mudar, de se adaptar, de se moldar, tanto a nível estrutural quanto funcional ao longo do desenvolvimento da pessoa. Essa característica única do sistema nervoso faz com que os circuitos no cérebro sejam maleáveis e isso é muito importante, tanto para a construção das memórias quanto para a aprendizagem. A neuroplasticidade é um processo coordenado, dinâmico e contínuo. Os nossos neurônios estão conectados em circuitos neuronais por vários tipos de sinapses. Então, ao nascer, a criança tem cerca de 100 bilhões de neurônios e esses neurônios fazem cerca de 15 mil ligações com outros neurônios. A partir do momento que a criança vai entrando em contato com o ambiente, vai desenvolvendo a afetividade dela, ela vai fazendo um maior número de ligações, vão se formando mais sinapses. Então, aproximadamente aos 3 anos, a criança tem mil trilhões de sinapses. E esse número se mantém até cerca de 10 anos, quando começa a poda neural, que é um processo natural do cérebro, onde ele vai desligando algumas conexões. Então, o cérebro vai percebendo o que é importante, o que não é, o que é usado e o que não é, e ele vai mudando para se tornar mais eficiente. Então, informações que não são utilizadas desaparecem até para dar ao cérebro espaço para que ele possa fazer novas conexões. Então, vemos aqui a arquitetura cerebral, ao nascimento existe um menor número de neurônios e de conexões, aos 6 anos uma quantidade absurda de neurônios e de conexões entre esses neurônios, e aos 14 anos menos do que aos 6 anos por conta da poda neural. Muitas experiências vão afetar o desenvolvimento do cérebro e da sua arquitetura. Isso vai ser super importante para a aprendizagem, para o comportamento e para a saúde. A formação de novas conexões nunca para ao longo da vida. Esse é um processo bastante dinâmico, mas que varia de pessoa para pessoa, dependendo da sua genética, dependendo da exposição da pessoa a situações de aprendizado, dependendo da interação daquela pessoa, daquela criança com seus pais ou com os cuidadores. E se a criança não é bem cuidada, a arquitetura do seu cérebro não é formada, não é desenvolvida como a gente espera. E a etapa da primeira infância, do zero até aproximadamente 6 anos, é fundamental. É mais fácil para a pessoa formar novas conexões e para que o seu cérebro seja fortalecido com vários circuitos durante os primeiros anos de vida. Então, nessa figura aqui, a gente vê exatamente isso. No início da vida, existe uma grande facilidade, um custo bem menor para o cérebro de fazer essas mudanças em resposta às experiências. Após aproximadamente os 25 anos, isso se inverte. A gente tem que fazer um esforço gigantesco para que o cérebro forme novas conexões, para que a gente aprenda, para que o nosso cérebro mude. Então, a neuroplasticidade na infância, especificamente até os 2 anos e aproximadamente até os 6 anos, ou essa primeira infância mesmo, essa primeira fase da vida, é fundamental. E é por isso que a gente precisa de políticas para a primeira infância, para cuidados com a criança. E essa neuroplasticidade adequada na primeira infância e na juventude vai influenciar também a saúde do nosso cérebro ao longo da vida. As pessoas não envelhecem da mesma forma. Algumas pessoas vão ter um declínio cognitivo maior, mais rápido e mais cedo do que outras. Então, a gente vai vendo que algumas pessoas vão envelhecendo, a memória vai ficando mais dificultada, algumas pessoas desenvolvem demência. E a boa notícia é que a gente pode modificar a nossa genética. A gente pode modular, mudar a genética com base nas nossas experiências, com a educação, com os eventos da vida, com hábitos adequados, inclusive de sono. As crianças, especialmente, precisam dormir muito bem para que essa neuroplasticidade ocorra. E lógico, isso vale ao longo da vida também. E existem também os elementos dietéticos. Nós precisamos ter uma alimentação saudável para que o cérebro se desenvolva adequadamente. Um hormônio produzido no cérebro é o BDNF, que é responsável pela neurogênese, pela criação de novos neurônios e por essa conexão de um neurônio com outros neurônios, formando redes fundamentais para a aprendizagem e para a memória. E a gente pode estimular esse BDNF e melhorar a neuroplasticidade, consumindo menos açúcar, tomando mais sol ou então suplementando a vitamina D, incluindo boas fontes de ômega 3 na dieta, como linhaça, chia, peixes ou suplementos de ômega 3, especialmente o DHA, e também incluindo na dieta substâncias que vão proteger o cérebro. Então existem várias substâncias dos alimentos que têm uma propriedade de retardar a neurodegeneração, como a curcumina do açafrão, o EGCG do chá verde e muitos antioxidantes encontrados em outros chás, nas uvas roxas, em ervas, em temperos, no cacau, nas frutas, nos vegetais e no azeite de oliva extravir. Se precisar de mais informações sobre essa área, consulte um nutricionista. Um grande abraço e até o próximo programa!